Salve amigos, você não conhece um motor 4 tempos, você não sabe o porquê é um motor 4 tempos. Bom, pra que você entenda, eu vou trazer uma sequência de vídeos como este de hoje, com imagens aqui no fundo, gravando em casa. E pra que você entenda, são vídeos curtos, mas que vai ser muito útil principalmente pra quem faz a sua manutenção aí na casa, que vai entender um pouquinho mais, não quer estar fazendo alterações que venham a te prejudicar lá na frente. Enfim, então eu vou trazer algumas coisas que vai estar esclarecendo pro seu uso, pra sua manutenção, ok? Quais são os 4 tempos e por que denominado 4 tempos nesses motores? O número 1 é a dimissão, o momento que o motor aspira o ar combustível ali do carburador, do coletor, tá ok? O segundo tempo é compressão, o momento que ele já sugou, ele sobe, o cilindro, o pistão sobe dentro do cilindro, fazendo esse ar combustível se comprimir, tá ok? O terceiro tempo é combustão, o sistema de ignição lança a faísca dentro do motor no ponto, Aquele exato momento vai ser lançado a faísca e aí denominado a combustão, que é o momento da queima. Muita gente fala, até eu falei no vídeo anterior, a respeito de explosão. Então explosão é um termo incorreto porque é uma queima não controlada, o correto é falar combustão. E o quarto ponto que é a exaustão, esses gases que se queimou, mesmo que tenha algum resíduo que não tenha sido queimado, que isso é possível, ele vai jogar, vai expelir através da válvula, ao momento que a válvula abriu a saída para esses gases, que é o quarto tempo, exaustão. Pela norma ABNT também não é mais correto falar escape, ou válvula de escape, ou escape. O correto é se falar exaustão, ok? Então até vai ter outros vídeos na sequência para que você entenda o que é detonação e o que é a pré-ignição, que é um caos muito sério que danifica o seu motor. Inclusive eu vou falar nos próximos vídeos a respeito daquela grilada. Sabe quando você precisa dar uma retomada, a sua moto grila como se estivesse batendo ferro, como se estivesse batendo pinos, aquele barulho de grilada, alguns chegam a fazer tê-tê-tê-tê, outros chegam a grilar, eu não vou conseguir fazer o ruído aqui, tá? Não é como bater saia do pistão, não, é bater linha de pino, é um ruído que se dá através desses gases, esse encontro dessas duas explosões dentro do motor, que eu vou explicar para vocês de uma maneira simples, você ocasiona alguns pontos que eu vou estar falando na detonação e na pré-ignição nos próximos vídeos, ok? Esse foi o vídeo de hoje, eu só queria esclarecer os quatro tempos, admissão, compressão, combustão e exaustão, então fique ligado nesses vídeos. Tchau! 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 Tchau!